Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago um formato um pouco diferente Eu vou falar com vocês aqui no início E depois eu vou passar para o tutorial Na tela cheia, sem mostrar Meu rosto, porque eu vi que no vídeo passado Ficou ali a imagenzinha no canto e atrapalhou Um pouco a visão de vocês No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês O ACF junto com O CPTUI É bem legal, tá? Espero que vocês gostem Então bora para o vídeo A gente está usando aqui o CPTUI e os campos personalizados Aqui no nosso exemplo É uma loja de cosméticos e produtos De beleza Eu vou criar um campo personalizado para Esse menu aqui, depoimentos Então a gente vai lá aqui No nosso painel Vamos em CPTUI Tipos de post Depoimentos Aqui você não vai usar letras maiúsculas Nem tracinhos Se você tentar colocar um tracinho Por exemplo, ele vai virar underline Tá vendo? Automático Automaticamente Se eu tentar colocar uma letra maiúscula Ele também muda para minúscula Se eu der espaço Deixa eu diminuir aqui Ó Eu dou espaço Então ele já é bem inteligente aqui É difícil você conseguir com a proeza De errar aqui Depoimentos Aqui é bem tranquilo Aqui é só a URL Que é esse link que vai ficar aqui depois Vai ficar aqui Barra depoimentos Tá? Então não precisa se preocupar com relação a isso A essa parte aqui Então aqui a gente está em depoimentos Aqui sim Aqui você coloca do jeito que você quiser Depoimentos E singular Opa Aqui é a legenda, tá? Então você coloca do jeito que você quiser Você pode pôr os campos que você quiser Maiúsculo Minúsculo Espaço Asterisco Barra Do jeito que você quiser Não se preocupa, tá? Não deixa assim por enquanto Essa parte aqui ficou bem clara, né? Aqui em cima Você vai colocar o nome da URL Sem espaçamento De preferência Não usar caracteres especiais Ele não vai deixar também Então, mas Eu espero que você não consiga Não tente uma proeza aqui E às vezes acaba passando alguma coisa Só para você saber, né? Para evitar problemas depois Vai descendo Vai descendo Vai descendo Essa parte aqui é importante, tá? Essa parte aqui Deixa assim por enquanto Essas legendas adicionais Esquece ela um pouco Aqui, ó Em público verdadeiro Verdadeiro, verdadeiro Aqui embaixo Mais para baixo Aqui, ó Tem arquivo Tem arquivo aqui Tá falso Você vai colocar verdadeiro Então vamos descer mais para cá Mais para cá Vamos descendo Vamos descendo um pouquinho mais Aqui, ó Aqui é a parte importante, tá? Aqui você vai colocar o ícone Que vai aparecer aqui do lado Então você vai clicar aqui em dashpons E vai escolher um íconezinho Que você queira que tem aqui, tá? De preferência os que tem aqui, né? Você pode também fazer um upload da imagem e tal Se você quiser Mas aqui vamos escolher um daqui Que é mais fácil Mais prático também Vou pegar esse olhinho aqui Que tem a ver com maquiagem Na minha opinião Você vai copiar aqui Essa parte aqui, ó Isso aqui você copia Volta lá para o tipos E cola aqui Bem facinho, tá? Aqui em cima é a posição do menu Que é a posição aqui, tá? Então é um, dois, três, quatro, cinco E por aí se vai Vamos colocar a posição três Para ficar perto do post aqui Embaixo é o que vai aparecer Lá dentro do post Essa parte aqui Então a gente pode tirar esses itens aqui Deixa só título Por enquanto, tá? Então vamos E deixa também Categoria não precisa também Então vamos adicionar o tipo de post Já vai aparecer aqui do lado Apareceu assim por quê? Porque tá engraçado aqui Aquela hora que eu tava digitando Os caracteres especiais Eu apertei enter sem querer Então ele foi aqui Desse jeito tudo errado Então tem que tomar cuidado, tá? Mas é fácil de resolver Você vem aqui em editar Tipo de post Aqui, ó Eu coloquei o enter sem querer Até assusta nessas horas, né? Quando você ver isso aqui Então aqui embaixo Não vai estar preenchido Então vemos aqui, ó Aqui embaixo Aqui onde tá o ícone Vamos colocar de volta o ícone Desmarca essa parte de baixo Aqui a posição do menu E3 Ó, tem arquivo verdadeiro, tá? Isso aqui é muito importante Senão não vai aparecer pra você Agora sim, a gente salva Agora vai ficar certinho Ó, tá vendo o olhinho aqui, ó? Legal, né? Primeiro esse aqui, na verdade, tá? Eu errei Desculpa aqui O primeiro é esse daqui de cima E depois vem apontando pra baixo Então se você quiser editar Você sobe e clica aqui em editar Ou se você quiser ver os tipos de post Você pode criar vários, tá? Aqui, vem aqui em ver tipos Vai ter tudo que eu fiz aqui Ou também você pode Voltar aqui, ó E importar e exportar os tipos de post Caso você tenha algum pronto Bem prático, né? Então CPTUI é isso É pra colocar aqui Antigamente você tinha que usar uma query Tinha que fazer um monte de coisa Era bem complicado Entrar num site pra encher tudo Esses dados aqui Nossa, era um saco Então agora tá bem prático Agora a gente vai vir aqui Nos campos personalizados E vamos adicionar um novo Aqui em novo a gente vai colocar Novamente depoimentos No título E aqui embaixo O que que é esse campo? É um post? É uma página? É um produto? Aqui vai aparecer depoimentos, tá? Essa parte que é importante Então, ó Tipo de post é igual a depoimentos Então já tá pronta essa parte É uma regra Você pode usar essa regra Pra várias coisas Com produto, campos Se a gente for fazer um produto Ou se fazer um produto single Eu posso trazer pra vocês Na próxima aula Pra gente complementar Essa aula de hoje Vou mostrar pra vocês O produto single O produto single, tá? Mas por enquanto Hoje a gente fica só em depoimentos Então aqui, ó Tipo de post é igual a depoimentos Só isso que você precisa lembrar Aqui embaixo Aqui tá todos desmarcados Então aqui são os campos Que aparecem no post Deixa eu pegar um post Pra mostrar pra vocês Ó, aqui é um post comum Tem título Campo de editar texto Adicionar imagem Adicionar formulário Aqui o formato dele Se é galeria de imagens Se é link, tal Categorias, tags E um monte de coisa rada E aqui em opções de tela A gente pode colocar mais coisa Aqui pra mostrar tudo que tem Olha só A quantidade de coisas que tem Esse é um post padrão O resumo, tal Nesse caso aqui Tá tudo desmarcado Então não vai aparecer Nada disso Às vezes você quer deixar O editor de conteúdo Quem vai decidir é você O que você quer cortar E o que você quer deixar Esses itens aqui Quer deixar o título Vai ficar automático Não tem o que fazer Mas a questão Se você quer deixar Esse editor Se você quer deixar O resumo Quem vai decidir é você, tá? Então aqui Eu vou deixar desmarcar Vamos voltar aqui pra cima E vamos adicionar um campo Aqui embaixo Adicionar um campo Esse campo vai chamar nome Que é o nome da pessoa Que vai deixar o depoimento Que tipo de campo que é? Um texto Uma imagem É um número É um texto Então vai ficar texto mesmo É obrigatório? Sim Valor padrão Vou deixar zero Placeholder O que que é? É aquela imagem Que aparece na legenda Então eu vou deixar aqui Digite seu nome Vai ficar aparecendo aqui Prefixo Que vem antes Dessa palavra Digite seu nome E sufixo Que vem depois Não precisa mexer nessa parte E aqui o limite de caracteres Eu posso pôr 200 Que é um nome bem comprido Bem grande Essa parte de baixo Não precisa mexer Então vamos Fechar aqui E vamos adicionar mais um campo E-mail Outra coisa que é legal Se você por exemplo Errou aqui Onde eu coloquei e-mail Por exemplo Eu errei Eu mudei aqui em cima Eu errei E vou mudar aqui em cima E-mail Plus por exemplo Só que assim Às vezes você tem uma lista Gigantesca de campos Para preencher aqui Para colocar Então vai facilitar muito A tua vida Você dá um tab aqui Deleta Volta o tab E dá um tab de novo Olha Já pegou automático Não precisa fazer nada Bem interessante né Então você dá um tab Deleta Volta E dá um tab de novo E-mail Que tipo de campo Que é o e-mail Vamos dizer aqui Tipo de campo E-mail Então já fica pronto É obrigatório Sim é obrigatório Placeholder O que vem É escrito na legenda Digite Seu e-mail Você pode pôr qualquer coisa Aqui tá Nem vamos colocar Nenhum tipo de condição E fechar campo Agora vamos digitar aqui Foto Que tipo de campo Que é o foto É um campo de imagem Então vamos colocar Campo imagem Olha aqui Esse tamanho Da imagem É o tamanho Que vai aparecer Aqui no post Que vai aparecer Aqui por exemplo A imagem destacada Que aparece aqui Do ladinho Cadê ela Aqui ó Bem escondidinha A imagem destacada É aquela imagenzinha Que vai aparecer Aqui do lado Ó Tá vendo É desse tamanho Então vamos usar 150 Pra ficar bem legal Pra ficar pequenininho Mesmo pra não ficar Ocupando muito espaço Aqui a parte de baixo Você deixa a biblioteca Anexo a todos Não precisa mexer aqui A não ser que você Queira criar uma imagem Específica Por exemplo A imagem que vai aqui Por exemplo Nesse banner aqui Ah eu tenho um tamanho Específico Que vai nesse banner Então eu não quero Que o cara coloque Que o usuário coloque Nada que seja diferente Então você vem aqui E seta esse tamanho Mínimo e o máximo Pra pessoa não ter Como errar né Não vai ter jeito Da pessoa Preencher nada Que ela não queira Que você não queira né Aqui embaixo Tipo os arquivos Por exemplo PNG Opa PNG JPG Esses aqui Os arquivos permitidos A pessoa não vai poder Colocar nenhum arquivo Que seja diferente Desse formato Legal né Você pode deixar aberto Também pra não criar muito Quanto mais condições Você dá Mais complexo Fica o projeto E aqui embaixo Não precisa mexer mais nada Fecha o campo Queremos colocar Uma galeria de fotos Também Galeria de fotos Dá um tab Ele vai automático Galeria de fotos É um campo texto É um campo número O que que é É um campo de galeria Tem aqui embaixo Aqui ó Galeria Bem facinho né Tá em português ainda Mas se tiver em inglês Vai ser fácil também As imagens pequenas Serão 150 Não vou colocar em imagem grande Pra não incomodar Nas outras partes Não quero mexer Não preciso mexer aqui Vamos fechar Outro campo Que seria legal Pra vocês verem Por exemplo Telefone Telefone Que tipo de campo Que é o telefone É um número né Então vamos pegar aqui ó A gente vai usar Um campo número Para o telefone Mas eu poderia usar Um campo texto também Vou deixar assim vazio também Não precisa se preocupar Muito com isso Vamos fechar Agora vamos adicionar Mais um campo aqui Vamos colocar um campo Um outro item aqui Um editor de texto Vamos colocar aqui Mensagem Editor de texto É um campo texto É um campo Área de texto O que que é? O editor de texto Eu posso usar Área de texto Ele vai usar Um texto bem básico Aqui ó É um textinho Bem básico Eu posso limitar A quantidade de caracteres E quantidade de linhas também É bem prático Pra você Quando você vai Criar um campo De descrição É bem legal Porque daí não arrebenta O site Você já calcula Quantos caracteres vai Quantas linhas vão Fica bem mais prático Pra você construir Seu site Aqui pra mostrar pra vocês Eu vou colocar um campo Esse aqui ó Y2C Y2get Que é esse daqui ó É um nome bem esquisito né Que é aquele editor padrão Do WordPress Esse aqui Tá? Só pra vocês verem Como que funciona Aqui as abas Qual que eu quero aqui Se eu quero as abas Essas aqui ó Texto, visual Eu vou colocar só o básico Quero só Só texto Nada de visual também Posso colocar o botão Aqui de piloto de mídia Não Não pode fazer o piloto de mídia Então vou deixar Obrigatório Pra pessoa colocar um texto Aqui as instruções Pra você usar Não precisa Vou fechar o campo Então ó Essa parte Tá pronta Tá Vamos clicar em publicar E aqui já vai aparecer Em depoimentos Na hora que a gente Criar nosso post A gente vai vir em depoimentos Adicionar novo Já vai estar desse jeito Aqui tá Ó Tá vendo? Aqui é o título Normal Nome E-mail Fotos Telefone E mensagem Bem legal né? Aqui eu vou colocar O nome por exemplo William E-mail William Arroba Gmail .com A gente na imagem Vamos selecionar uma imagem Pegar a foto do gatinho Aqui Do miau Vamos pegar Algumas imagens Aqui ó Adicionar galeria Vamos adicionar aqui Pelo painel Vamos pegar aqui ó Olha que legal Esse aqui que é o 150 Que eu falei pra vocês Se você quisesse maior Poderia ser maior também Podemos adicionar mais imagens Se quiser Podemos pegar várias imagens Os produtos aqui Olha só Então se você colocar uma imagem Muito grande Vai ficar ruim aqui Porque vai ficar enorme Vai ocupar muito espaço Então aqui Telefone A gente coloca 99999 Como é a pessoa Que tá preenchendo É um usuário Do teu site mesmo Quando você for Dar o treinamento Você pode ensinar A pessoa como ela preencher Você pode ensinar Ela preencher assim Por exemplo Ou você pode ensinar Ela preencher Assim E daí lá no site E daí lá no site Você coloca uma máscara Isso que vai ser Ao teu critério Você que vai decidir isso Eu vou deixar assim Aqui em Mensagem Eu vou pegar Um texto aqui E vou colocar Pra gente ver Você vê que não tem Aquele campo De visual Só texto mesmo E tem as tags HTML básicas Por exemplo Bold É bem basicão mesmo E é pra pessoa Não ficar digitando Um monte de HTML Aqui no nosso site Você pode colocar Aquele campo visual Ou pode colocar Só texto mesmo Mais simples Do que esse ainda Tá vendo que Ficou bem grande Aqui embaixo A gente não tem A parte também De imagem destacada Isso aqui A gente vai colocar Tudo lá na questão Na hora de montar O site Então por enquanto Não precisa mexer Nessa parte aqui do lado Tá Aqui a gente pode Alterar o link permanente Se for errado A gente pode vir aqui E alterar Aqui ele tá usando Esses códigos aqui O normal Que a gente usa É esse aqui Post Você pode usar Do jeito que você quiser Mas eu gosto De usar esse nome Do post Fica mais prático Aqui embaixo Em categoria Também Você muda sempre Pra categoria Pra não ficar em inglês E aqui embaixo Também você muda Pra português E aqui essas partes Você não precisa Mexer Salva Agora a gente vai atualizar Aqui ele vai mudar O link permanente Não vai ser mais Esse código feio Aqui Tá vendo aqui A gente pode editar Agora E apagar Esse 495 Aqui Dar um ok Ele vai pegar Depoimento Aqui O primeiro depoimento Agora ficou bem bonitinho E agora Vamos clicar aqui Pra gente ver Como que acontece Vamos abrir aqui Nossa Não abriu E agora O que a gente faz Então Essa parte aqui Eu vou deixar Pro próximo vídeo Eu sei que é um conteúdo Muito denso Muito complicado E eu não quero Trazer muita informação E confundir vocês É bem difícil O ACF E o CPTUI É bem complicado Eu mesmo no começo Tive um pouco de dificuldade É complexo Então eu quero que vocês Tentem fazer em casa Tentem treinar Usem aquela ferramenta local Pra poder aprender A usar Poder deletar E brincar E eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você Se identificou com esse vídeo Quer assistir a próxima aula Se inscreva no canal E curta o vídeo Se puder compartilhar Com seus amigos Ajuda bastante o canal Então até semana que vem Pessoal Transcrição e Legendas